É o DJ KLB É no, é no, é no passinho, no passinho do bonequinho Se você não caça velho, então vem caça velho hoje Hoje, as mina aqui do centro, as mina lá da binária é a mina Dá por cê tá doce, as mina lá do coqueiro é a mina E a mina é da favelinha, a mina dá por cê tá doce O ritmo agora é esse, dentro da comunidade Se eu vou dar por cê tá dela assim, assim Vai aquecendo, vem aquecendo Vai aquecendo, vem aquecendo Vai aquecendo, vem aquecendo Vai aquecendo, vem aquecendo Tá cá 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 Foto da Foto da Pincar Foto da Foto da Pincar